E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Vocês estão bem? Estou aqui no Avacan Life, nossa, olha gente, que rosto, gente, que maravilhoso que eu estou usando esse lookzinho bem basiquinho. O calor dos infernos usando esse casaco aqui, mas tudo bem. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês, vamos dar uma coisinha séria e faz uns 2, 4 meses que eu venho pensar trazer um conteúdo bem diferente aqui no Avacan. Eu queria tentar limitar, assim, pessoas reais, tipo, aqui no Avacan, youtubers, youtubers coreanos ou youtubers, alguns youtubers que vocês curtem, que estão no Brasil, que falam português e tal. Essas pessoas, assim, sabe, gente, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Tem um YouTube, tem três YouTubes que eu gosto, que dois é coreanos e um é do Brasil, que ele já é brasileiro mesmo, mas ele é descendente de japonês e o pai é espanhol. Eu me deu uma mistura, que a mãe é japonesa e pronto, juntou, virou brasileiro. Então, vocês devem não saber, mas eu quero fazer um vídeo me transformando no Murimura, que é o Matheus, né, que é o nome dele. Eu não sei se vocês conhecem o Murimura, eu vou estar deixando a foto dele aí do lado, tá? E eu queria me transformar nele, deixar ele parecido com ele aqui no Avacan. Não tem tanta coisa aqui no Avacan, infelizmente, não tem tanto detalhe, não tem tanto roxo, mas eu queria tentar transformar, fazer um conteúdo diferente aqui no Avacan. E eu poderia trazer uma vez por mês, se vocês não acharem ruim. Se você tem algum YouTube que você gosta, que é asiático que eu possa trazer aqui, porque o Avacan agora, ele tá entendendo que nós gostamos de K-pop, ele tá trazendo cabelo de K-pop, roupa de K-pop, e assiste até dança de K-pop, tá trazendo roupas. Ele, ele tá, ele já tá se puando que a gente gosta de K-pop, né, então ele tá trazendo, e eu tô querendo trazer vídeos relacionados assim, sabe? Se vocês querem que eu traga, seguindo o nome do, do, das pessoas, é, dos YouTubes, coloca aqui embaixo, é, fulano de tal, fulano de tal, eu vou tentar procurar e fazer. É assim, se vocês gostarem muito, eu posso fazer na versão Zé Pedro, porque ele tem mais detalhe aqui, olho, onde, mais detalhe, bem detalhado lá. Então, se vocês quiserem, eu trago lá também, tá bom? Falando de danças parecidas com a versão K-pop, vida real e virtual, tem uma dança que a menina falou, ó, tem uma dança aqui de vampiro, dança em pá, e eu tô querendo trazer, só que não tem tanta dança mais, porque todas as danças que eu coloquei, é, que eu já juntei, já coloquei no, aí no canal, que vou, tá deixando a foto da playlist do lado, daqui, pra vocês terem noção, e tem vídeos meus que eu fiz, é, versão real, versão virtual, que deu muita, muita visualização, então, felizmente, deu muita visualização, mas nem todo mundo se inscreve no canal, então, isso me deixou um pouco triste, né, mas é assim mesmo, né, a vida é assim mesmo, mas eu fiquei feliz por ter muita visualização também. E eu posso trazer essa versão no Zepeto, porque lá é coreano, é um conteúdo, é uma coisa que eles trazem sempre, então, se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês, tá, lá no, na versão do Zepeto, se vocês quiserem, eu trago lá, na versão do Zepeto, sabe, fica mais interessante, fica mais legal, também, se vocês quiserem, versão, tipo, como eu trago, é, dança de K-pop, tem um, já tô enrolando duas semanas, pra entregar o, as danças pras meninas procurarem, né, já tô enrolando, por conta que eu tô tão focada na minha página do Diorama, que eu tô esquecendo o canal, não vai esquecer totalmente, é porque eu não tô tendo conteúdo pra trazer, eu penso nesse conteúdo, mas, o que é, eu posso trazer e não dar nem visualização, mas a gente tem que tentar, né, então, eu vou tentar aí trazer esses conteúdos que eu tô querendo trazer pra vocês aqui, se der certo, eu continuo trazendo, se não der certo, eu continuo trazendo do mesmo jeito, porque eu sou assim mesmo, e eu tô querendo trazer a parte 2, é, das unhas, combinando com roupa, porque, assim, é uma coisa que eu nunca vi ninguém trazer, e eu já traço a primeira parte, e eu posso trazer a segunda parte, e, gente, eu tenho TikTok, sim, eu tenho TikTok do Avaquim, do Zepeto, os dois juntos, que, às vezes, eu faço seleção, Zepeto, vez, Valfek Life, aí os dois ganham, às vezes, um escolhe um, um escolhe o outro, e vocês curtem bastante, quando eu tiver cheio, eu vou tá trazendo as partes 2, a parte 1, do, daqui 2021, porque eu não trouxe ainda, e é isso aí, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, curte, compartilhe, comente, Gente, eu preciso que vocês Respondam nos comentários o que vocês acham De algum vídeo que você nunca viu Pode falar se do K-pop De brega funk Eu ainda também vou trazer de brega funk De signos, porque eu sei que vocês gostam Vocês curtem brega funk Eu não posso só trazer Do K-pop Posso trazer K-pop Brega funk E de internacional Porque é uma coisa que a gente mais ouve ultimamente As músicas que combinam Com signos, eu posso trazer Com vários tipos de música E também tem aquelas músicas Bem de boa, que a gente escuta Só não posso trazer de ofensa Porque a maioria das direitos autorais E isso é muito chato Mas eu posso tentar e trazer pra vocês também Então gente, é isso O vídeo fique com Deus Tá bom? Espero que vocês tenham Aí curtido O vídeo Tá? E é isso Gente Então fica até a próxima Tchau Tchau